Olá crianças, vamos para mais uma aula de educação física, mas antes de nós iniciarmos a aula eu trouxe um momento para nós conversarmos com Deus, um momento para nós ouvir a palavra de Deus e eu trouxe um versículo que está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim creia no Senhor Jesus e será salvo, então se nós crermos em Jesus Cristo, nós moraremos no céu então que você possa crer em Jesus, que você todos os dias possa ser grato a Jesus Cristo que todos os dias você possa buscar o Senhor Jesus, então essa é a palavra que eu trouxe no nosso devocional e vamos para a nossa aula de educação física Para usar o espaço, vocês sempre vão precisar de um responsável e é bem simples a atividade essa atividade vamos trabalhar com equilíbrio equilíbrio noção espacial e lateralidade vamos lá para fazer essa atividade o local de espaço pode ser desse tamanho aqui mesmo ou menor também é bem tranquilo essa atividade, bem simples vocês podem usar qualquer tipo de objeto para demarcar os pontos não necessariamente as bolinhas, tá bom? pode ser qualquer objeto no lugar das bolinhas a corda aqui, essa corda é só para demarcar o local a linha que eles vão caminhar vocês vão caminhar, ok? então, vamos lá vamos iniciar aqui vai iniciar começa aqui na cadeira da atividade aqui e começa saindo um ponto ao outro saltando com as duas pernas os pezinhos juntos e saltar com os dois pezinhos juntos chegou aqui vou caminhar sobre a corda se pisar fora da corda o que que acontece? vai cair caiu vai ter que voltar do início e aí vai tentar novamente então, sempre caminhando em cima sempre olhando para a cordinha aqui, ó caminhando vocês podem também usar pode riscar o chão né? o quintal não necessariamente a corda chegou aqui com os dois pezinhos lá, né? no outro peço aqui vai pular só com uma perna então o lado lá só com a perna igual pronto só com a perna chegou aqui vai lá sobre a corda agora o lado direito então vai caminhando sobre a corda aqui, ó lado direito o lado direito não caminhando de frente mas se deslocando de lado ok chegou aqui na corda vou tirar do lado só com os dois pés no início, né? e ali pulei só com o outro agora eu vou pular só com a perna também só que com a outra perna a perna diferente que foi na última lida no último percursozinho ali então vamos lá pulei com a perna direita lá vou com a perna esquerda aqui desequilibrei coloquei o pé direito no chão o que que acontece? pulei voltar e fazer novamente terminou terminou essa primeira atividade aí vocês podem fazer ela duas três vezes tá bom? como vocês fizeram caminhando de frente nesse percursozinho aqui e aqui da esquerda para a direita né? um lado para o outro chegou aqui no final faz indo partindo da direita para a esquerda sempre em cima da corda ou dali que vocês estão na colchão chegou aqui pulou novamente com a perna direita sem desequilibrar ok chegou aqui caminhando de frente não pode desequilibrar a corda ok terminou essa atividade esse percurso vocês podem fazer uma duas três vezes até conseguir fazer o salto com as duas pernas com os pezinhos juntos ou com a perna esquerda ou a perna direita sempre fazendo bem direitinho ok então essa é a primeira atividade a perna direita